Olá meninas, então vai começar a nossa live sobre contraste e óculos, já estamos ao vivo, entrei até um minutinho antes. Olá, tudo bom? Vamos esperar um pouquinho, pessoal, entrando a live sobre contraste e óculos, então nessa live eu convidei a Giovana Suss, que é visagista ótica, e ela vai dar várias dicas aqui pra nós, mostrar vários modelos de óculos que vão ficar bem pro teu contraste, pro contraste baixo, pro contraste médio, pro contraste alto. Então se você tem dúvida aí de qual modelo, de qual contraste de óculos fica melhor pro teu rosto, fica nessa live que você vai tirar todas essas dúvidas. E se vocês têm alguma amiga que vocês acham que também vão gostar dessas dicas de contraste, envia essa live ali no aviãozinho que tem ali embaixo no cantinho, e envia essa live pras amigas, pra elas entrarem também e aproveitarem essas dicas que eu e a Giovana vamos dar aqui nessa live. Quem tiver dúvidas também pode ir perguntando. Oi Elis, Gisele, Aelen, saudade. Vamos esperar mais um pouquinho, esperar a Giovana entrar. Marília, tudo bom? Então por enquanto vocês podem, boa tarde, tudo bom? Então por enquanto vocês podem, enviando essa live pras amigas que vocês acham que também vão gostar, vocês podem clicar no coraçãozinho, que quanto mais coraçãozinho a live tiver, mais o Instagram vai entender que esse conteúdo é interessante pra vocês e vai enviar pra mais pessoas. Então vamos lá nos ajudar, nos ajudar o algoritmo entender que a nossa live é muito legal. Vamos esperar a Giovana entrar então, que daí eu já vou chamar ela. Se vocês tiverem alguma pergunta, já quiserem deixar aí, podem ir deixando que a gente vai respondendo ao longo da live daí. Vamos ver se a Gil já entrou. Me contem aí, meninas, vocês já compraram algum óculos que não conseguiram usar? Vamos esperar mais um pouquinho. Ai, tô adorando os coraçõezinhos ali, obrigada, vocês são demais. A Gil entrou. Vamos ver. Oi, Tati, tudo bem? Já enviou a solicitação pra Gil. Oi, tudo bom? Tchau, Bruno. Como está? Gil, então, obrigado por aceitar o convite pra participar dessa live, pra gente tirar aí as dúvidas das meninas. Então, vou pedir pra te apresentar, contar um pouquinho sobre você. Então, eu sou Giovana, sou proprietária aqui da Bela Ótica, aqui em Passo Fundo. Trabalho em Ótica já há 13 anos, né? Nasci na Ótica, na verdade. E hoje o foco nosso é trazer o visagismo pras óticas. Pras óticas, eu já digo, né? Porque é algo muito importante que o cliente ainda não sabe e que tem total sentido, né, Bruna G? E você, como consultora de imagem, sabe o quanto a imagem é importante, o quanto é difícil as pessoas gostarem de usar óculos, a gente vê aqui, e o quanto a gente consegue agregar, então, essa parte toda. Fazer com que as pessoas realmente passem a gostar de usar óculos é algo que faz muito sentido. E é isso que a gente faz, então, a gente consegue auxiliar as pessoas a escolher o melhor óculos em todas as formas, né? Desde o seu formato de rosto, tom de pele, contraste aí, que é o nosso tema hoje, a personalidade, todo esse entender quem é aquela pessoa pra poder passar isso pra ela. É um conjunto, né, Gil? É um conjunto de vários elementos aí que o visagismo traz esse conhecimento que é espetacular pra gente. E é bem como tu falou, é auxiliar a pessoa a ela gostar de usar óculos. Porque eu acho que quando ela compra um óculos que tá dentro da mensagem que ela quer transmitir, tá transmitindo a personalidade dela, tá combinando com o contraste dela, ela vai começar a gostar de usar esse óculos, porque muitas vezes a gente acaba comprando sem esse conhecimento e daí diz, ah, não gosto de usar óculos. Inclusive, eu tenho até um exemplo pra trazer pra vocês de uma cliente, onde ela tem o baixo contraste, né? Ela tem a pele bem clarinha, o cabelo bem clarinho, que nem agiu assim. E ela me falou, ah, é a primeira vez que eu precisei usar um óculos de grau. Eu fui lá e pensei, vou comprar um preto, né? Vou comprar o preto que é básico, vou usar com tudo. Dela me disse, eu consegui usar dois dias, não aguentava mais olhar pra aquele óculos. Porque, claro, sem ela saber, ela comprou um óculos muito acima do contraste dela. E ela ainda não era muito adaptada ao óculos. Então, aquilo gritou na imagem dela, né? Chamou muita atenção e ela não se sentiu confortável. Então, eu acho que o contraste, ele é bem importante a gente entender o nosso contraste e alinhar isso com o nosso objetivo, né, Gil? Eu, até quando eu fui aí segunda-feira, que eu mostrei alguns óculos, escolhi um óculos pra mim, muita gente me mandou mensagem perguntando, ah, tu tem o médio contraste, teu óculos não deveria ser de médio contraste, o óculos tem que ser dentro da cor da cartela, eu tenho alto contraste, mas eu prefiro o óculos de médio. Então, não é uma regra. Muitas vezes a gente acha que é uma regra engessada, né? Eu tenho baixo contraste, meu óculos tem que ser de baixo. Eu tenho médio, meu óculos tem que ser de médio. Eu tenho alto, meu óculos tem que ser de alto, mas não é uma regra engessada. É interessante a gente se conhecer e entender pra conseguir comprar, escolher esse óculos da melhor maneira possível, né, Gil? Com certeza, né, Bru? Exatamente, esse é o conceito, né? Não existe regras. Dentro da ótica a gente vê muito aquela questão do rosto redondo, armação quadrada, né? Os opostos ali, a harmonização, na verdade, que a gente fala. Mas isso não é uma regra, isso não pode ser uma regra. Porque aí você vai estabelecendo algo pro teu cliente e você não sabe o que ele quer, realmente. Então, se ele quer fazer uma harmonização pelo formato de rosto, é um dos princípios. Mas não é a regra. Não é a regra geral pra você comprar o óculos. É um dos princípios. Então, isso faz muito sentido. O contraste é a mesma coisa. Se você tem um baixo contraste, você quer um óculos que harmonize com isso, é um princípio. E aí a gente vai unindo tudo isso, o que a pessoa realmente deseja, né? Então, o que ela precisa, quem é ela, com o que ela trabalha, quais são as atividades que ela vai fazer usando aquele óculos. Isso é muito importante pra gente poder entender o quanto ela vai usar o óculos, pra que ela vai usar o óculos e essa harmonização necessária ou a caracterização que ela precisa. Perfeito. É, tudo muito personalizado. Hoje em dia dá pra dizer que a imagem é customizada, né? Não existe mais um padrãozinho. Então, a gente tem como customizar a imagem da pessoa conforme o objetivo. Mas eu queria também começar explicando pra vocês um pouquinho sobre o que é o contraste exatamente, tá? Então, o contraste é uma das etapas da análise de coloração, onde a gente analisa a diferença de cor entre o cabelo da pessoa, o tom da pele, o tom dos olhos. E essa diferença de cor é como se fosse uma estampa. Então, o nosso rosto, ele é uma estampa, né? Então, quando eu vou escolher um óculos, vou escolher uma roupa estampada, qual que é o meu objetivo? É que esse óculos ou essa roupa harmonize com a estampa do meu rosto? É que esse óculos suma no meu rosto? É que esse óculos apareça mais na minha imagem, cause mais impacto? Então, qual que é o meu objetivo de imagem conforme o meu contraste? Então, o nosso contraste é isso. É a nossa diferença de cor, é a nossa estampa do rosto. E vocês conseguem facilmente identificar o contraste de vocês. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu, por exemplo, sou um médio contraste. Então, o meu cabelo é mais escuro, a minha pele é um pouco mais clara. Eu tenho uma média diferença de cor aqui entre o cabelo e a pele. A Gil, ela já é um baixo contraste, né? A pele dela é bem clarinha e o cabelo dela é bem claro. Então, a gente tem contrastes diferentes. E quando eu fui escolher o meu óculos, eu optei por um óculos de baixo contraste. Por quê? Eu, basicamente, não uso óculos no dia a dia. Eu uso óculos mais pra leitura ou quando eu tô trabalhando. E eu não tenho tanto costume. Eu prefiro que o óculos apareça menos na minha imagem do que ele seja o ponto focal da minha imagem. Então, eu, por ter o médio contraste, optei por um óculos de baixo. E não que isso esteja errado. Se era o meu objetivo, que o óculos não apareça tanto. Que ele esteja ali, mas que ele não seja o principal dentro do meu rosto. Eu quero que o meu rosto apareça mais do que o óculos. Se eu quisesse que ele crie... Pode falar, Gil. Não. Eu ia dizer, exatamente. Tudo depende do que você quer, né? E do teu autoconhecimento, na verdade, né, Bru? Tu já sabe isso, claro. Você trabalha com isso. É o teu foco. E isso é uma das coisas mais importantes. A pessoa saber aquilo que ela deseja realmente passar. Os momentos em que ela vai usar o óculos. Por exemplo, a Gil tem o baixo contraste. Que tipo de óculos que tu prefere? Ai, depende do dia. Também tem isso? Eu até separei alguns pra gente dar de exemplo. Eu realmente gosto que o óculos apareça. Porque, enfim, eu trabalho com isso. E pra mim, o óculos, ele é o principal acessório do meu look. Do meu look. Então, eu gosto muito que o óculos tenha... Ele se enfatize no meu rosto. Hoje, até o óculos que eu estava, ele já é um óculos mais harmônico. Então, ele não chama tanta atenção. Mas eu gosto muito de carregar a imagem com um óculos mais pesado, realmente. Na questão de cor ou de formatos, enfim. Mas é a minha prioridade. Mas aí depende do que cada um quer passar. E o que cada um necessita, na verdade. Porque, às vezes, a pessoa pode ter mais de um óculos e usar algum óculos específico pra algum momento. Por exemplo, um trabalho em que ela quer passar. Até você veio com uma cliente também, né, Bruna? Ela queria mudar a imagem dela pra passar mais autoridade. E aí ela escolheu um óculos que vai passar essa autoridade enquanto ela usa o óculos. Então, isso é muito importante também. Não quer dizer que a gente precise ter um óculos só. Então, você pode mesclar nesses momentos também e optar por óculos diferentes. Exatamente. Depende muito do momento da nossa vida. Nossa vida é muito cíclica, né? Então, cada momento a gente vai querer ou ter a necessidade de transmitir uma mensagem diferente. E esse óculos que tu tá usando seria um óculos de baixo contraste. E isso, ó. Esse é um óculos transparente, bem básico, né? Eu peguei um modelo mais tradicional, é lançamento. Mas ele é um óculos bem básico. Baixo contraste, ele harmoniza total comigo, né? Ele não é um óculos que vai chamar muita atenção, mas ele fica bem clean. Fica bem básico. E aí, a gente pode colocar um óculos aqui num alto contraste pra vocês já verem a diferença que faz a cor. E com um preto nem sempre é básico, né? É, no teu caso, o óculos causa bastante impacto na tua imagem quando tu coloca o alto contraste, que é o teu objetivo de imagem. E ele combina muito, né? Com a tua profissão, com o que tu quer passar. Muito mais do que o baixo contraste, no caso, que seria o que seria harmônico, em teoria, né? Então, por isso que a gente não pode levar tanto em consideração o contraste, só a harmonia. Mas sim, desejo de imagem. Harmonia e desejo de imagem, né? Seria esses dois elementos. É claro que o contraste, ele é bem mais amplo, né? Aqui a gente vai trazer algumas dicas, convidei até pra mostrar alguns exemplos de óculos. Porque eu recebi uma mensagem também de uma menina que ela me perguntou assim, Ah, eu tenho alto contraste, mas eu sinto que o óculos escuro eu não consigo usar. Eu não me sinto tão bem. Eu gostaria de exemplos de óculos de médio contraste que eu pudesse usar. Uhum. Ó, esse aqui já fica no médio contraste, né, Bruna? É, ele já tem uma armação mais fininha também. Quanto mais fininha for a armação do óculos, vai diminuindo o contraste dele. Então, se ele for um óculos preto muito largo, ele vai ter um contraste maior. Se ele for um óculos preto fininho, ele vai ter um contraste menor. Tem dois exemplos aí pra gente mostrar pras meninas. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem deixar aqui, podem ir perguntando que a gente vai respondendo. É, vamos falar do preto então. Aqui, ó, por exemplo, esse já é uma armação mais fina. Ele já fica bem mais delicado, né? Já fica num contraste. Ele é um alto contraste, mas ele já harmoniza um pouco mais. Agora, se eu vou carregar de fato essa imagem, olha a diferença que faz. É, os dois são pretos, mas transmitem mensagens diferentes em função do contraste. Então, essa largura também é interessante a gente levar em consideração quando vai escolher a armação. Se eu não quero que chame tanta atenção, daqui a pouco eu posso escolher um óculos mais escuro, mas com a largura da armação um pouquinho mais fininha. Que já vai estar diminuindo um pouquinho esse contraste. Então, de repente, acho que a dica que eu daria pra essa menina que me pediu que ela tenha um alto contraste e gostaria de um óculos que harmonize com ela, mas que não chame tanta atenção, seria realmente buscar uma armação um pouco mais fina, né? Ou, se ela realmente quer que o óculos não chame atenção nenhuma na imagem dela, buscar um óculos de baixo contraste, como esse que a Gil tá colocando, que o óculos vai desaparecer, porque ela tem um alto contraste. Então, ela vai colocar um óculos transparente, um óculos com armação bem fininha ou uma cor bem clarinha. O óculos vai sumir na imagem dela. Exatamente. Aqui, alguém perguntou... Meu subtom é quente e o óculos tem armação roxa. Na verdade, o roxo é muito subjetivo, porque tem roxo frio e tem roxo quente. Então, não teria como a gente falar sem ver essa cor, né? Em específica. Porque pode ser que tu esteja usando um roxo mais frio, que talvez não vá harmonizar tanto, já que o subtom é quente. Mas também pode ser que o roxo do teu óculos seja quente, tenha mais pigmento amarelo, que harmoniza também. Então, também me perguntaram se a gente ia falar sobre formato, de rosto nessa live, mas não dá tempo de falar sobre tudo, né? Na mesma live. Então, essa aqui a gente vai focar mais em contraste mesmo. Mas, mais pra frente, a gente pode fazer outras lives falando sobre formato de rosto e óculos, né, Gil? Que eu acho que também é um assunto que interessa bastante. Sim. Então, vamos dar mais alguns exemplos. Eu acho que de... Pra quem tem... Alguém tem mais alguma pergunta? Eu até peguei aqui, Bruna, os de metal também, que ficam entre o médio e baixo contraste. Esse aqui, ó. Por que eu peguei os de metal? Porque agora tá vindo muito. É a tendência, tá? Do momento. Então, o pessoal também tá buscando muito. E muita gente, às vezes, não consegue ou não entende, né? Não consegue se visualizar ou não gosta do óculos e não entende por quê. E, às vezes, é exatamente por esse motivo. Na questão do contraste. Então, esse aqui é um dourado. Ele fica no médio contraste. E fica muito... Eu acho que harmoniza muito bem com a imagem. E aí, a gente pode colocar sempre, né? A questão dos acessórios também. Então, se a pessoa usa acessórios que vão harmonizar nisso, também vai pra... Também caracteriza a imagem, né, Bruna? Sim. Então, óculos escuros para médio. Cheguei há pouco. Pode ser que já foi dito. Tem mais algum exemplo de óculos escuros para o médio contraste? Tem, sim. Para médio? Isso. O médio contraste seria, então, pra quem chegou agora, como o meu contraste. Diferença média de cor entre a cor do cabelo e a pele. Ah, esse tá lindo. Esse aqui também é um modelo novo. Claro que ele é um pouco grande pra mim. Mas ele também fica no médio contraste. E ele já tem uma tonalidade de cor. Apesar de ser translúcido, ele tem uma tonalidade de cor. Também harmoniza bem. Eu tô aqui no sol, não pega muito bem. Mas ele também harmoniza muito bem. No médio contraste. Esse tá perfeito. E algum mais escuro, que tem uma armação fininha no médio contraste, pra gente mostrar exemplo também. Esse é um azul. Eu não sei se dá pra ver, mas ele já fica também no médio contraste. É, ele sobe um pouquinho, ele aparece um pouquinho mais do que o outro, mas ele ainda se enquadraria no médio contraste. Mas é claro, quem perguntou ali foi a Daniele, né? É claro, Daniele, que isso não é uma regra. Então, tu pode ter o médio contraste, optar por uma armação com uma tonalidade média, se o teu objetivo for harmonia. Mas daqui um pouco, se você quiser que esse óculos suma na tua imagem, tu pode optar por um óculos de baixo contraste. E se quiser que ele apareça mais, você pode optar por um óculos de alto contraste. Então, é realmente questão de objetivo. É, aí aqui tem um óculos que desaparece praticamente. Ele fica bem mais baixo de contraste. A verdade, ele tem brilho na armação, mas ele fica bem baixo. Ele harmoniza total, né? Some praticamente o óculos. Então, esse pra ti, ele fica harmônico. Pra mim, ele sumiria mais ainda, né? Sumiria mais ainda, exatamente. Pra mim, quem é de contraste, ele sumiria mais ainda. A Kali também perguntou, ali, sou inverno puro e gosto muito de cores. O dourado fica horrível em mim. Realmente, quem é de inverno, a tendência é que o prata fique melhor. Porque o inverno puro é uma estação fria, né? Então, a armação em prata sempre ficaria mais bonito, mais harmônico. Ó, essa aqui é uma armação em prata. Que harmoniza, nesse caso, com o verão, né? Com o inverno. Com o inverno e verão também. É. Mas é, já é uma armação em prata e ela já fica nesse contraste. Então, olha só, fica bem, muda total a imagem. E aí, a gente também nem entra, né, Bruna? Mas a gente vai falar, fala de linha, fala de tudo. Isso tudo também traz uma mensagem na imagem. Então, é toda uma composição de coisas que a gente faz na hora da escolha do óculos. E que as pessoas não notam. Não tem essa percepção e esse conhecimento ainda. É. Exatamente. Eu sempre falo que quando a gente vai comprar alguma coisa, seja um acessório, um óculos, uma roupa, a gente tem que aprender a ler a mensagem que essa peça que a gente está comprando vai transmitir. Porque é tudo muito inconsciente. Essas mensagens são transmitidas de forma inconsciente. Tanto das linhas, quanto das cores. Então, a gente entender isso vai facilitar na hora da compra. Na hora de escolher esse óculos que realmente faça o que vocês estão buscando, né? Sim. Ó, aqui mais um de baixo contraste também. Também é um transparente. Ele tem esses detalhes na lateral begezinho. Então, bem suave. Porque ele fica mais suave ainda do que um transparente. Ele tem armação bem fina. Mais fina do que aquele outro. Então, ele também fica muito suave. Não, perfeito. E, Gil, e sobre os óculos e branco, por exemplo? O branco, em teoria, seria uma cor clara. Mas e aí? Onde é que ele entra no contraste? Para quem que ele ficaria mais harmônico? Em teoria, a gente pensa no branco como uma cor clara, né? É, o que você vê aqui, né? O que você vê no meu rosto é só o óculos. Então, tu já vê que o óculos é um contraste muito alto. O branco de cor neutra, né? Como a gente fala. Na questão do óculos. Então, realmente ele é um alto contraste, como o preto. Muitas pessoas vêm até a loja e querem provar e provam os óculos brancos. E, realmente, não conseguem usar. Acabam não comprando. É um óculos que o pessoal de ótica fala que acaba sendo um óculos de vitrine. E é por esse motivo. Porque ele é um alto contraste. Não é um óculos neutro. Ele quase tem mais contraste. Fica mais do que o preto. Chama mais a atenção. Essa é outra questão também. Às vezes a cor clara nem sempre ela vai ser exatamente um baixo contraste. O branco, por mais que seja claro, ele tem bastante contraste na imagem. Então, se é o objetivo, se for isso que tu tá buscando, né? Trazer mais contraste. Ou, se você realmente tiver esse alto contraste e quiser harmonia, o óculos branco também seria uma opção interessante. Mas isso também tem mais contraste, né? É. Ele já vai chamar a atenção pro óculos. Isso aí. Se for um alto contraste ainda, ele vai harmonizar mais. O que mais que eu separei aqui também? Esse aqui, ó, Bruna. Eu não lembro se tu viu esse também. Ah, sim. Também é um óculos muito bonito. E que também é um óculos que harmoniza, né? Num médio contraste, num baixo contraste. Ele é um médio pra baixo, né? Ele é mais pra baixo. Eu achei bem interessante esses modelos novos. Que eles têm essa armação mais fininha dentro. E tem essa cor na lateral. Então, eu trago o baixo contraste, mas eu também trago o médio, né? Então, ele fica um óculos de meio termo aí. Entre médio e baixo contraste. Pra mim, eu achei perfeito. Porque eu tenho médio e não quero que o óculos apareça tanto. Então, ele se encaixou perfeitamente. É. E o que você escolheu, então? Ele era ainda mais escuro aqui. Mais escuro. Então, ele harmonizou ainda melhor pro teu contraste, né? Esse já fica mais pro baixo do que pro médio. Mais. E é o tipo de óculos que é realmente tendência pro momento. Então, quem gosta desses óculos e que tem um baixo, um médio contraste, pode investir nisso que vai harmonizar com certeza. É verdade. Aqui eu tinha separado... Ah, esse aqui, ó. Que é um óculos também que é bem procurado, né? O Demi. Um cartaruga ou um tigrado, cada um chama de um jeito. Esse já vai médio pra um alto contraste também, né? Ele já fica bem mais carregado do que um óculos de baixo, médio contraste. Então, essas diferenças que vocês conseguem perceber, falando em contraste. E... Tem que pensar que ele é um Demi bem fechado. Tem aquele Demi que ele já é um Demi mais aberto, né? Aí ele já vai ficar no médio contraste também. Já vai... Vai ter uma formação também, né? Esse ele tá mais fininho aqui embaixo, mas ele também tá um pouquinho maior aqui em cima. Então, por isso que ele também caminha aí nesses dois contrastes. Bem interessante. Exato. Aham. Tem mais algum modelinho? Tem. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. Outro com tendência de cor, né? Cores mais neutras em cima e um pouco mais de cor na parte de baixo. Também fica no meio termo de contraste. Esses óculos são os que a gente consegue fazer girar mais por esses motivos. Porque eles harmonizam com mais tipos de pele. Eu vejo, assim, pela análise de coloração, eu consigo perceber que a maioria das pessoas se encaixa no médio ou baixo contraste. A gente não tem muitas pessoas de alto contraste. Pelo menos não aqui na nossa região, né? Talvez em outras regiões seja diferente. Mas aqui a maioria é a maioria médio e baixo. Então, realmente, esses óculos de médio para baixo são os óculos que vão harmonizar melhor com todo mundo. E porque é muito difícil também, eu acho, de uma pessoa que tem o contraste médio ou baixo e quer que o óculos apareça mais. Ou tem bastante essa procura. Não, é bem mais difícil esse tipo de cliente. E o que eu percebo nos últimos tempos também, Bruna? Por mais que o nosso povo aqui seja mais italiano, alemão, pele mais clara mesmo, a gente, em épocas atrás, alguns anos atrás, se vendia muito preto. E hoje já estamos indo para essa tendência de harmonizar mais na questão de pele. Então, as pessoas estão mudando as suas percepções e o seu gosto, o seu refinamento pelo gosto mesmo de roupa, de acessórios. E isso está fazendo essas mudanças também na ótica. Então, a gente percebe essa evolução que está acontecendo, sabe? Porque se vendia muito óculos pretos. Claro que existiam bem menos opções. Mas havia mais circulação de óculos pretos. E hoje em dia, por exemplo, agora que eu fiz compras, preto a gente não pega mais. Então, são bem poucos modelos que a gente acaba comprando na cor do preto, ou num tom bem escuro, uma armação bem carregada e forte. Porque essa questão de imagem, as pessoas estão cuidando e estão buscando o que é mais harmônico, realmente. Não, perfeito, exatamente. E também o óculos preto, eu acredito que para aquela pessoa que tem um médio ou baixo, contraste, é aquele óculos que ela vai enjoar muito rápido, né? Porque, que nem tu, tu tem vários modelos de óculos. Então, tu tem um óculos preto para quando tu quer causar mais impacto, tu tem um óculos de baixo contraste quando tu está querendo transmitir uma mensagem um pouco mais leve, né? Mas uma pessoa que tem um baixo contraste e comprar um óculos de preto para usar todos os dias, um óculos preto de alto contraste, ela vai acabar enjoando muito rápido desse óculos, né? Exatamente. Então, eu acho que esse conhecimento é bem interessante na hora de escolher o óculos, até para não cometer esse erro, entre aspas, não que seria um erro, mas esse errinho. Com certeza. É, é o autoconhecimento que é mais depois do dia para tudo. E que as pessoas estão começando a ter essa percepção já por conta própria, enfim, por pesquisa que a gente já consegue ter. E está circulando, assim. A gente percebe aqui no dia a dia como isso já está mudando. Perfeito. E eu até queria, agora que a Gil mostrou aí várias opções de óculos para baixo contraste, médio contraste, alto contraste, eu queria deixar uma dica para vocês de como que vocês conseguem identificar o contraste de vocês. Se tem alguém que ainda não conseguiu identificar que vocês estão na dúvida se é médio, se é alto, se é baixo, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem tirar uma foto sem maquiagem, tá? Sem nada de maquiagem, vai lá, tira uma foto, uma boa iluminação de frente para uma janela. Aí lá na câmera do celular mesmo, você tira toda a saturação dessa foto. Tira toda a saturação e ela vai ficar em tons de cinza. E a partir dessa foto em tons de cinza, você vai conseguir identificar o quanto de diferença de cor tem do cabelo para a tua pele, principalmente. Então se você vê ali que ficou tudo muito parecidinho, teu cabelo está com uma cor muito parecida com a da pele, é um baixo contraste. Se você vê que teu cabelo tem uma cor bem diferente da tua pele, que a tua pele ficou um tom de cinza bem claro, e o cabelo ficou um preto, é um alto contraste. Se você vê que ficou tons médios, intermediários, vai se encaixar no médio contraste. Então transformando essa foto em tons de cinza, né, tirando toda a saturação dela, é mais fácil de você conseguir ter a certeza de qual que é o contraste de vocês. Então eu acho que essa é uma dica bem legal até para vocês conseguirem identificar para escolher o óculos aí conforme o desejo de imagem de vocês. E a Marília está perguntando ali sobre óculos de sol, vai ter outra live? Olha, boa ideia! Combinada! Vamos fazer então! Então a próxima a gente pode fazer sobre óculos de sol. Isso aí! Então, ficou alguma dúvida, meninas? Por enquanto, se vocês tiverem mais alguma pergunta. É! E se não, também, né, Bruna? Podem chamar a gente depois, enfim. Claro! E perguntar que a gente pode responder até por stories e dar exemplos também. Podem me chamar ali que eu também posso dar exemplos com óculos através de fotos e a gente pode ir se comunicando nesse sentido. Perfeito! Então, o que a gente quer trazer aqui nessa live para vocês é que realmente o contraste não é para engessar vocês. Não é uma regra absoluta de, ah, eu tenho baixo contraste, eu tenho que usar um óculos clarinho, eu tenho médio, eu tenho que usar um óculos médio, eu tenho alto, eu tenho que usar um óculos preto. Não existe essa regra. É realmente você se conhecer, entender o seu contraste, para aí você conseguir comprar esse óculos conforme o teu objetivo. Eu quero que o meu óculos harmonize com a minha imagem, eu quero que ele suma na minha imagem ou eu quero que ele apareça mais na minha imagem. Qual que é o seu objetivo de imagem? É para isso que serve a gente entender o contraste. E não regra, gente. Não é regra. É, exatamente. Não tem regra. Então, Aline, muito obrigada. Espero a live sobre óculos de sol. É isso aí. Então, a próxima live será sobre óculos de sol. Então, obrigada, meninas, pela participação. Obrigada, obrigada. Eu vou aceitar o convite. Espero que a gente tenha esclarecido aí algumas dúvidas sobre contraste. E até a próxima. Até, Bruna. Muito obrigada. Beijo, tchau. Beijo. Beijo.